Eeeeeee Goiânia Yeah, vídeo pós-jogo de Goiás 3 Grêmio Anápolis 0 Como eu disse, o Goiás ia começar a passar o carro E agora é liderança Obrigado Goiânia, como é bom, como é bom A liderança literalmente caiu no colo do Goiás Que eu, nem eu que sou Goiás, esperava essa liderança nessa rodada Justamente agora o Goiás é líder do campeonato goiano De maneira isolada pela primeira vez no campeonato E agora pode tudo Bora que o Goiás é líder Dá-lhe alegria, alegria no coração O que, o que, daria a vida inteira pra ser campeão É vídeo pós-jogo de Goiás 3 Grêmio Anápolis 0 Logo após a vinheta Seja muito bem-vindo Esmeraldino Seja muito bem-vindo Esmeraldina Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina Na sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal Te convido a se inscrever Deixar o seu like Deixar o seu comentário com a sua sugestão A sua opinião sobre o vídeo E ativar o sininho para os próximos vídeos Do Sintonia Esmeraldina Ou as próximas lives Lembrando que toda segunda-feira Tem live verdão Às 8 horas da noite Aqui no canal Sintonia Esmeraldina Com opinião, informação e muita resenha Sobre o Goiás e Esporte Clube Porque o canal do Sintonia Esmeraldina Eu não canso de dizer O canal do Sintonia Esmeraldina É feito de Esmeraldino Para Esmeraldina Começando mais esse vídeo Com uma vitória Que vitória, hein? Goiás com 7 minutos de jogo Já estava com placar de 2x0 Já tinha matado o jogo Depois de aí Foi só banho-maria E ainda surgiu o terceiro gol É muito bom vencer E é muito bom vencer E convencer Porque o jogo do Goiás hoje Foi, com certeza Um dos melhores no campeonato O adversário Era o lanterno no campeonato Mas isso não desmerece A competência que o Goiás teve hoje De garantir o resultado E garantir a liderança Do campeonato O Goiás, quando começou o jogo Só dependia dele mesmo Para ser líder do campeonato E agora somos líder do campeonato Ah, é bom demais Então, aqui Para trazer opinião E informação Sobre como foi o jogo Vou trazer aqui A apresentação Aquela velha e boa apresentação Que eu trago Todo pós-jogo Pré-jogo Já deixa aquele like Aqui para a gente Se inscreve no canal Acabei de chegar do jogo Aqui, ó Nunca me senti Tão VIP Como hoje Com essa pulseirinha Prateada Tamo junto E vamos lá para falar De Goiás 3 Grêmio Anápolis 0 Os gols foram marcados Por Diego Gonçalves Que marcou 2 gols E William Oliveira Que marcou o seu gol Aí Então Goiás 3 Grêmio Anápolis 0 Goiás Se quisesse Poderia ter feito Muitos mais gols Mas Goiás Controlou o jogo Teve o domínio total do jogo As chances que o Grêmio Anápolis tiveram Foram em falhas Do Goiás Mas ali Em preciosismo Que o Goiás teve Se poderia caber 4, 5 ou 6 gols Goiás poderia ter feito Em cima do Grêmio Anápolis Tanto Quanto foi o poderio Do Goiás Nesse jogo Queria também aqui Ressaltar Goiás que foi a campo Com novidade Na escalação Goiás Como eu havia falado No pré-jogo Goiás Iniciaria um processo Onde Tentaria manter Uma base Do time titular Um esboço Do time titular Então o Guto Ferreira Fez isso O Guto Ferreira começou Atendendo um pedido Meu Graças a Deus Começamos um jogo Com lateral direito Não precisa ser uma sumidade Não precisa ser um cafum Na lateral direita Precisa ter Um lateral direito Que complete O esquema tático Do Goiás Porque o Goiás Estava torto Pelo lado direito O Goiás não tinha Nenhuma ação Pelo lado direito Então o Goiás Veio a campo aí Com Tadeu Bruno Santos Lucas Raulter Sander Vinícius Nicolas Diego Gonçalves William Oliveira Felipe Ferreira Cauã E Bruno Melo A novidade é o Cauã Né? Em 17 anos Que jogou a Copa São Paulo Pelo Goiás Agora em 2023 Goiás que No desenho tático Foi Tadeu Edu Aonde tá Edu Você pode ler Bruno Melo Tá bom? Então foi Tadeu Bruno Melo Raulter Sander E Bruno Santos William Oliveira Felipe Cauã Vinícius Bruno Gonçalves E Nicolas O Cauã Que começou aí Como meia de criação E meia de armação Gostei muito do Cauã Hoje no jogo Hein? Cauã Fez o básico Não comprometeu E jogou muito Mesmo coisa Para o Bruno Santos Não comprometeu Foi muito bem Ali pela lateral direita Poderia ter feito mais Poderia Mas fez o primeiro jogo Como titular Então não comprometeu Então foi bem O Esquim Termina a oitava rodada Como líder do campeonato Devido a derrota Do Atlético Para o Goiânia Hoje pela manhã No clássico Onde o maior Venceu O Esquim Assume a liderança O lugar que é de direita Do Goiás Por ser o maior time Do Centro-Oeste O maior time do estado E por carregar O estado de Goiás O futebol goiano Há tanto tempo Os próximos jogos Do Goiás Ficam por conta aí De Os próximos jogos Do Goiás O Goiás que enfrenta Goianésia Goiânia E Morrinhos Na quarta-feira Na Serrinha Às sete e meia Da noite Tem Goiás E Goianésia Esse jogo foi alterado Esse jogo seria Na quinta-feira Às oito e trinta Da noite Na quinta-feira Dia nove Foi antecipado Para quarta-feira Às sete e trinta Da noite No dia oito De fevereiro Depois No domingo Aqui já Também foi alterado Às dez e meia Da manhã Tem Goiás E Goiânia E a última rodada Da fase classificatória Fica por conta De Morrinhos E Goiás Não a quarta-feira Também Dia quinze De fevereiro Para falar um pouco De opinião Porque eu estou Pouco empolgado Gostei bastante Do jogo de hoje Gostei muito Do que o Goiás Fez Ele impôs O seu jogo E conseguiu Com sete minutos De jogo Com dois gols O Diego Gonçalves O Goiás já Controlou a partida Então a partida Ali Dos sete minutos Até o final Do segundo tempo O Goiás apenas Controlou ali Não fez muita questão De ir à frente Buscar mais gols Porque caberia Até o Goiás Teve chances Criou algumas oportunidades Mas o Goiás Já tinha o resultado Sob controle E o Grêmio Anápolis Pouco fez Dentro do jogo Eu ressalto aqui Alguns pontos positivos Do Goiás hoje Dentro de campo Como posicionamento A pressão Jogadas em tabela Triangulação Que o Goiás Porque é assim Errando Que isso vai evoluindo O primeiro gol Sai de uma triangulação Ali Começa pelo lado direito E vai pelo lado esquerdo Com a inversão de jogo Feita pelo Cauã Que mostrou Grande maturidade Hoje no jogo O Cauã Que entrou ali No lugar do Palácio Primeiro gol Que sai numa jogada Ali pela esquerda Entre Diego Gonçalves E Sander Quando o Sander cruza O rebote Volta para o Diego Gonçalves Que finaliza E faz o seu primeiro gol Com a camisa do Goiás Aí o Diego Gonçalves Que chegou No ano de 2023 Logo em seguida Passados Cinco ou seis minutos E um rebote No escanteio Diego Gonçalves Pega o rebote E finaliza Sozinho Para o gol Ali de praticamente Debaixo da trave A partir daí O Goiás teve Algumas oportunidades Teve o Sander Que saiu machucado Saiu machucado Aí Entrou o Hugo Logo no primeiro tempo E a partir daí O Goiás controlou o jogo No segundo tempo A mesma tônica O Goiás baixou Bastante o ritmo De jogo E o Anápolis Pouco ofereceu risco Teve ali um Dois ou três lances Que o Anápolis Chegou Com perigo Ali Mas foram falhas Ali por exemplo Do William Oliveira Falha do Felipe E ainda teve o gol Do William Oliveira No escanteio E uma finalização Que ele mesmo deu Que o goleiro jogou Para o escanteio Depois na sequência O William Oliveira Marcou O seu primeiro gol Depois do retorno Com a camisa Do Goiás Por exemplo Hoje Em particular Não gostei muito A partir do Nicolas Que foi Tava fora do jogo Desligado Não procurou o jogo Que é o costume Do Nicolas Procurar o jogo Aquela disputa Pela bola Intermediária Entre o meio campo E ataque O Nicolas Perdeu A chance De fazer gol E assumir A artilharia Do campeonato Que ele tanto almeja Então O João Celere Não fez gol Hoje E o Nicolas Deixou de fazer Os seus gols Hoje Na partida O Goiás Também Teve Acompanhou isso Depois do segundo gol O Goiás Foi bem morno No jogo Só administrou Rodou bola Mas É o normal Porque Não vale a pena O Goiás Se desgastar Em um jogo Que estava praticamente Ganho Praticamente Decidido Apenas para fazer Só de gols Que fez Três gols É muito bom É o suficiente Ressaltar aqui Que o Goiás Depois de quase um ano O Goiás volta A vencer Por mais de um gol De diferença A última vez Foi na semifinal Contra o Iporá Lá em Iporá O Goiás venceu Por 2x0 Foi o último jogo Do Goiás Vencendo por mais de um gol De diferença Então o Goiás Passou todo o Campeonato Brasileiro Em 2022 E até agora Em 2023 Vencendo apenas Por diferença De apenas Um gol Goiás que chega A sua terceira vitória Seguida E também Ao terceiro jogo Sem tomar gols Então o Goiás vai Evoluindo no Campeonato E a gente espera Que nos próximos Três jogos O Goiás consiga Encerrar Com três vitórias Garantindo assim A liderança Do Campeonato Goiânia Queria ressaltar Quero ressaltar também O nosso baixo Pedindo a mudança De como era conduzido O sistema de som Deu efeito Hoje o jogo Estava nota 10 A experiência foi muito boa O som do estágio Não estava tão alto Não estava abafando A torcida Valeu aí a gente Brigar por isso Valeu a gente Insistir nessa questão Que melhorou para todo mundo Foi um ganho Uma vitória aqui Para nós Torcedores Esmeraldi E complementando O que foi o jogo O que agora O Goiás líder Do Campeonato Goiano Você pode falar assim Ah Guilherme Você está Comemorando um resultado Que nem foi do Goiás O Goiás no momento Que teve a chance De vencer o Atlético Não venceu Aquele momento Era o segundo jogo Do Goiás Teve lance polêmico Que decidiu o jogo Então ali para mim Aquele resultado Para mim Seria o justo Seria o empate Mas o Goiás Perdeu aquele jogo Ali são questões Do jogo Ali é questões De competência Dentro do campeonato O Goiás Perdeu aquele jogo Para o Atlético O Atlético Perdeu para o Anápolis E agora para o Goiânia Coisa que o Goiás Tem dificuldades O Goiás está oscilando Bastante o campeonato Está sim Porque o Goiás Está rodando O elenco Rodando o elenco Como forma De um laboratório Da torcida E comissão técnica Conhecer Todos os jogadores À disposição Do elenco Então a gente Está fazendo esse rodízio E mesmo assim O Goiás Está um pouco Como eu digo assim A gente cobra Porque a gente Quer ver o Goiás Melhor Mas o Goiás Tem sobrado Com sobras No campeonato Goiano O Goiás Tem sido muito superior Tecnicamente O que a gente espera O Goiás O Goiás Que vai se encaixar Vai se enquadrar Como eu disse no meu vídeo Pré-jogo E agora O Goiás A partir de agora Começa Com uma consolidação Da ideia de jogo O Goiás Começa Começa a desenhar O seu time titular Do que vai ser Daqui pra frente Até as fases finais Do campeonato goiano E também Para o início Da Copa do Brasil Então é isso Torcedor Lembrando você Que amanhã Às 8 horas da noite Ou hoje Se você estiver vendo Esse vídeo Na segunda-feira Tem live Verdão Às 8 horas da noite Com opinião Informação E muita resenha Sobre Goiás E Esporte Clube Aqui quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Samba Mito Saudações Esmeraldinas Até o próximo vídeo Ou a próxima live E fui! Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás